Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. I couldn't make you understand me. How could you ever even try? But I don't want to feed this monstrous fire. Just want to let this story die. And now we're alright. We can't be friends. But I think I just said we eaten. In clinted with papers and pens. Wait up till you like me again. Wait for your love. Wait for your love. Baby girl, it's just me and you. Tchau.